Por que a água do mar tem aparência azul? É azulado pra nós que observamos. Interessante, né? Porque a água é transparente, né? Então por que quando a gente olha o mar ele tá azul? Boa pergunta, enviado pelo Charles Santos. Vamos entender. Bom, a água do mar, ela reflete luz. E uma coisa que nós precisamos entender da luz do sol é que a luz do sol, ela é composta por todas as cores. Ela tem todas as cores do espectro visível. Como assim? A luz do sol, dentro dela vem as cores vermelho, laranja, amarelo, azul, verde e violeta. Essas são todas as cores do espectro visível. Quando a luz do sol, que tem todas essas cores, atinge o mar, no caso é a superfície do mar, ela, a luz, é absorvida por conta das moléculas da água. As moléculas que estão presentes ali, no caso das cores vermelho, laranja e amarelo, elas têm um comprimento de onda muito mais longos. E essas cores são absorvidas de forma muito rápida. No caso das cores azul e violeta, elas têm um comprimento de onda menor, mais curto. Então, como resultado disso, a luz azul é a cor que mais penetra na água do mar. Justamente por conta disso, ela é refletida de volta pra nós, dando à água a sua aparência azul. Então, quando a luz entra na água, ela é dispersa em todas as direções. E a luz azul é dispersa em todas as direções de uma forma mais eficiente do que qualquer outra cor. Justamente porque ela é menor em comprimento de onda. Então, por conta desse aspecto, deste comportamento das ondas e das cores, é o que faz com que reflita melhor pra nós a cor azul. Então, todas as cores chegam no mar. Mas a que, digamos assim, se sobressai, é azul. É por isso que nós olhamos a água do mar um tom azulado.